Três pessoas da mesma família foram socorridas para o hospital de trauma por equipes do SAMU nesse acidente aqui na Tanqueira do Neves envolvendo carro e poste. As informações é que o motorista desse veículo, ele veio no sentido para o centro de João Pessoa quando de repente chegando aqui nessa localidade, ele foi trancado por outro veículo, uma coisa horrível. Ele, para não bater nos carros da frente, ele alegou que puxou para o lado direito, perdeu o controle e acabou batendo no poste. Ele informou que um carro desgovernado, assim, acho que o camarvinha, não sei o que estava com efeito, e deu onde trancou ele. A única solução que ele teve foi jogar contra o poste para não passar para outra via e pegar alguém, isso seria o caso maior. Não causar acidente maior. Quer dizer, ele deu trancão e foi embora? Deu trancão e foi embora. Mas ele não conseguiu, na hora do aperreio, ele não conseguiu pegar uma placa nem nada, nem a cor do carro. As três pessoas que estavam dentro, eram três pessoas de uma mesma família, foram socorridas para o hospital de trauma. E o detalhe dessa história é que um rapaz, um senhor, um idoso que trabalhava numa loja vizinho, em pinturas de veículo, uma parte da luminária de um dos postes caiu bem próximo dele, quase caindo em cima. Estava do meu lado aqui, estava consertando o carro, né? Quando eu vi foi uma explosão, caiu um pedaço aqui do meu lado aqui, meu Deus. Por pouco não lhe atingiu, não foi? Por pouco mesmo, por pouco não lhe atingiu. Graças a Deus, viu? Mas graças a Deus, Deus é maior, né? Walter Paparazzo, GPS, satélite da polícia. E quando acontece, o paparazzo aparece.